Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio e Aline vão sozinhos até o cemitério mexer no caixão do Daniel. O público então irá descobrir que Daniel não morreu. Será nesse momento que uma grande reviravolta irá acontecer. Caio terá certeza de que foi enganado graças a um erro da Irene. A Megera vai cometer um deslize e deixar uma pista para trás. Com a ajuda do delegado, Caio vai investigar essa misteriosa pista. Mas é aí que o pior vai acontecer. Juntos, eles vão descobrir que a Irene também está por trás do sumiço da Agatha. Tudo fazia parte de um plano da vilã para tomar o poder para si e não para os filhos, como ela sempre dizia. Ao ser descoberta, Irene vai implorar. Por favor, Caio, não conta nada para ninguém. Não revela o meu segredo. Eu faço o que você quiser. Tenso, Caio responde. Eu não quero nem saber, Irene. Você se esqueceu que nós nos odiamos? Por esse sentimento, eu nunca vou te perdoar. Será nesse momento que o rapaz vai revelar o grande plano da Irene na frente de todos. O plano para manipular toda a família La Selva. Agora, clique no joinha embaixo para apoiar o canal e bora para o resumo. Tudo irá acontecer. Quando Caio chegar em casa e Angelina perceber que ele está triste, a boa senhora se aproxima. Com um gesto de carinho, Angelina diz. Caio, meu filho, você não pode continuar com essa tristeza toda. Nem comendo direito você está. Caio olha para ela e comenta. Angelina, eu preciso falar uma coisa com você. É sobre o Daniel. Angelina questiona. Você não tem culpa da morte do seu irmão. Nessa hora, Caio a interrompe e a afirma. Não é isso, Angelina. Eu acho que o Daniel está vivo. Ao ouvir isso, Angelina dá um pulo para trás e comenta. Como, Caio? Nós vimos o enterro. Já basta sua mãe ter desaparecido daquele jeito. Agora você vem dizer que o Daniel também. O filho da Agatha se levanta e vai até a porta conferir se não tem ninguém ouvindo. Caio então diz. Eu recebi uma mensagem do telefone do Daniel. Angelina o interrompe e afirma. Meu Deus. Mas isso não significa que o Daniel esteja vivo. Eu não duvido nada que seja a mãe dele querendo mexer com você. Sensato, o rapaz continua. Eu também pensei isso, Angelina. Mas o problema é que ontem eu recebi uma mensagem muito estranha. Era uma coisa que só eu e o Daniel sabíamos. Era uma coisa nossa. Ninguém mais sabia. Angelina começa a se assustar com o relato e pergunta. Caio, do que é que você está falando, meu filho? Pensativo, ele responde. É uma coisa da nossa infância. O importante, Angelina, é que só ele podia saber dessas coisas. Não tem como a Irene ou a Graça saberem disso. É impossível. Ao ouvir isso, Angelina se lembra de um detalhe importante. Respirando o fundo, ela conta. Eu não sei se devia falar isso pra você, mas... Caio arregala os olhos ouvindo a Angelina falar dessa maneira e questiona. O que foi, Angelina? Fala de uma vez. Fazendo drama, Angelina diz. Eu não sei se eu devia falar essas coisas com você, Caio. Você é muito estourado. Já perdendo a paciência com ela, Caio diz. Não vai me dizer que você vai esconder outro segredo de mim, Angelina. É melhor você falar logo de uma vez. Se lembrando de tudo o que aconteceu, Angelina decide falar. É que a Irene, ela anda muito estranha. Não é como se ela tivesse perdido o filho há poucos dias. Ao ouvir isso, Caio questiona. O que você está me dizendo, Angelina? Você acha que a Irene sabe de alguma coisa? Nessa hora, a governanta pega do bolso um papel e mostra ao Caio enquanto diz. Olha isso, meu filho. É um recibo de uma ambulância especial. Caio lê o papel e diz. Eu não entendo muito dessas coisas, mas isso aqui é um serviço muito caro. Onde você encontrou? Dessa vez, é Angelina quem confere se não tem ninguém ouvindo para dizer. Eu tirei de uma das coisas da Irene. Eu peguei para lavar sem ela saber. Depois, ela veio me procurar. E fez questão de ir até a secadora, conferir a roupa, perguntando se não tinha algum papel nos bolsos. Eu disse que não. Mas sempre antes de colocar a roupa na máquina, eu confiro tudo. Foi por isso que eu achei esse recibo. Com o papel nas mãos, Caio fica perplexo e comenta. Isso aqui pode ser uma prova, Angelina. Para que a Irene iria precisar de uma ambulância caríssima dessas? A única explicação é que meu irmão está vivo. Angelina respira fundo e comenta. Olha, Caio. Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade, meu filho. Mas o que eu sei é que é melhor você tomar cuidado. A Irene, ela está... Eu nunca vi a Irene desse jeito. Sabendo de tudo isso, Caio responde. Tá certo, Angelina. Eu vou tomar cuidado. Mas eu já sei com quem eu vou contar para me ajudar a descobrir a verdade. Caio deixa a casa dos La Selva e vai direto falar com o marino. O rapaz mostra a ele o recibo e conta tudo o que vem acontecendo. O delegado então diz. Caio, isso não prova nada. Eu não faço ideia de onde você quer chegar com isso, mas é pouco. Eu... Antes dele terminar a frase, Caio questiona. Delegado, você não acha estranho tudo isso que eu disse? Pois então, eu preciso de ajuda para descobrir a verdade. Não tem como eu conseguir essas informações no hospital. Eles nunca vão me dar o que eu preciso. Marino, que balançava a cabeça positivamente enquanto Caio falava, concorda com algumas coisas. Mas ainda assim, o delegado, que morre de medo da família La Selva, diz. Você até tem razão. Esse recibo é estranho. Essas mensagens que você anda recebendo também. Mas eu não posso me meter nessa situação. Ainda mais agora que eu estou investigando o caso da sua mãe. Caio se levanta irritado e esbraveja. Marino, você sabe muito bem que essa possibilidade do Daniel estar vivo é mais importante de ser investigado agora. Se eu conheço bem a Irene, e se meu irmão estiver mesmo vivo, ela vai arrumar um jeito de sumir com ele daqui. Bastante atento às palavras do Caio, Marino pensa em algumas possibilidades e questiona. Você imagina o que a Dona Irene planeja, Caio? O rapaz responde que não. Segundos antes de jogar o recibo de pagamento encontrado por Angelina sobre a mesa. Marino pega esse pedaço de papel e começa a ler com mais atenção enquanto fala. Olha, Caio, eu não sei mesmo que... você... O delegado para de falar ao notar um detalhe importante no bilhete. Marino fica atento e Caio percebe. O filho de Antônio se vira para ele e questiona. O que foi, delegado? Você viu alguma coisa aí? Pensativo, Marino responde. Nas investigações que eu estou conduzindo para tentar descobrir o que aconteceu com a sua mãe, Eu descobri que... Que o médico responsável por ela, na época, sumiu. Ele desapareceu sem rastros. Mas, nesse papel aqui, Caio, eu estou vendo o nome dele. Nessa hora, Caio junta os pontos e diz. Será que a Irene teve alguma coisa a ver com o desaparecimento do corpo da minha mãe? É isso que você está querendo me dizer? Marino rapidamente responde. Não é isso, Caio. Mas é estranho. Muito estranho. Talvez seja outro médico com um nome parecido. Ainda tenso, Caio diz. Será que você não está vendo, delegado? Porque essa mulher, a Irene, ela está usando a minha família para conseguir os objetivos dela. Se você não fizer nada, eu faço. Marino sabe como é o temperamento do Caio e por isso diz. Já calma. Eu não ia me meter nessa história. Mas, devido a essa nova suspeita, eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa a respeito. Você não se preocupa, Caio. Eu vou investigar esses papéis que você me deu. Eu vou descobrir qual é o segredo da sua mãe. Pode confiar. Caio fica aliviado, mas ao sair da delegacia, ele não consegue parar de pensar nessa possibilidade, do Daniel estar vivo e na Irene ser a responsável pelo sumiço do corpo da Agatha. Andando sozinho pelas ruas da cidade, ele pensa em voz alta. Não vou suportar essa ideia. Esse delegado é incompetente. Ele vai demorar muito para descobrir alguma coisa. Se é que vai descobrir. Eu não posso ficar parado. Com passos firmes, Caio entra em seu carro e toma o rumo da casa da Aline. Ao chegar no local, ele procura a moça e pede para falar sozinho com ela. Aline, já muito preocupada, questiona. Caio, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa? Caio respira fundo e responde. Eu acho que o Daniel pode estar vivo. A Aline recebe essa notícia com espanto e diz. Isso não é possível. Você viu ele morrendo. Nós vimos o enterro dele. Não é possível. Esperto, Caio explica suas suspeitas. A Irene é uma cobra, Aline. Ela não queria o Daniel com você e também queria se safar depois de tudo que eu disse na frente da minha família. Mais confusa que antes, Aline questiona. Mas isso não faz sentido, Caio. Como a sua mãe iria armar um plano desses de última hora? Ela estava lá o tempo todo. Você mesmo disse. Respirando fundo, ele revela. Eu acho que ela já tinha um cúmplice. Um cúmplice que já tinha feito um servicinho para ela. Então, foi mais fácil. Chocada com a bomba, Aline questiona. Mas e agora, Caio? O que você vai fazer? Você vai atrás desse cúmplice? Caio responde. Eu deixei isso com o delegado. Mas eu não vou conseguir ficar parado não, Aline. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso encontrar um jeito de descobrir a verdade. Para ser sincero, eu já sei como. Só está me faltando coragem mesmo. Nervosa, Aline pergunta. Não vai me dizer que você vai... Não, Caio. Você não vai... Você não vai fazer isso com o corpo do seu irmão. Caio olha bem para ela e afirma. Eu vou sim. Eu vou sim. Eu vou desenterrar o caixão do Daniel para ter certeza do que aconteceu com o meu irmão. Em choque, Aline tenta impedir o Caio de fazer essa loucura. Ela implora para ele. Mas o rapaz está decidido. Usando seus meios para conseguir descobrir a verdade. Olhando para o amor de sua vida, o grosseirão diz. Eu vou fazer isso, Aline. Amanhã. Amanhã eu vou desenterrar o caixão do meu irmão para ter certeza. Eu quero só saber se você vai junto comigo. Aline afirma que sim. Mas sua intenção é impedir que o Caio faça essa loucura. Enquanto isso, Marino chama um médico com quem ele já havia conversado antes sobre a Agatha. O mesmo que tinha feito algumas revelações. O delegado coloca o homem contra a parede ao questionar. O senhor tinha me dito que o médico, o responsável pela dona Agatha, naquela época tinha desaparecido. O senhor me deu um nome, lembra? O médico responde. O médico responde. Claro que sim. Eu até fiquei sem jeito por não ter mais informações. Marino aproveita a boa memória do homem e questiona. Agora eu quero saber se essa assinatura pertence a ele. Marino mostra o recibo dado por Caio. O médico olha para o documento e muito sincero responde. A assinatura eu não sei. Não me lembro. Faz muitos anos. Agora o nome é o mesmo. Marino fica com um olhar sério de quem está conseguindo juntar os fatos. Ele respira fundo e pede. Eu preciso de algum documento. Que esse médico tenha assinado. Qualquer um. Eu preciso comparar essas duas assinaturas. O médico diz que encontrará os documentos o mais rápido possível. No dia seguinte, Caio vai para o cemitério e Aline vai atrás. Ela sempre falando que ainda dá tempo de desistir dessa loucura. Mas Caio está decidido. O rapaz a encara e diz. Você sabe que esse é o jeito mais rápido, Aline. Se eu não fizer isso agora, pode ser que nós nunca saberemos a verdade. Será que você não consegue perceber isso? Aline rebate. Caio, você precisa ter paciência. O delegado já está trabalhando no caso. Tirando a tampa de concreto sobre o caixão, Caio diz. Ele nunca vai descobrir nada há tempo. E eu sei que você veio aqui porque quer saber a verdade também. Então me ajuda aqui. Aline ajuda o rapaz. Mesmo estando muito confusa e com medo do que está fazendo. Enquanto isso, Marino recebe novamente o médico na delegacia. O homem lhe entrega vários papéis. Contendo a assinatura do médico desaparecido. Marino agradece e pede para ficar sozinho. O delegado começa a analisar as assinaturas e constata um detalhe que ninguém poderia imaginar. Rapidamente, ele pega seu celular e liga para o Caio. Ao ser atendido, o delegado conta. Caio, sou eu. O Marino. Eu estou te ligando para dizer que a minha suspeita foi confirmada. A assinatura nesse recibo é a mesma do médico que desapareceu assim que a sua mãe morreu. Você pode estar certo, Caio. Com o celular no ouvido e com uma cara assustada, Caio olha para o caixão do irmão e responde. Eu também tenho uma coisa para dizer. O caixão do meu irmão está vazio. O Daniel não morreu. Ao ouvir essa bomba, Marino junta os fatos e conclui. Então a dona Irene forjou a morte do seu irmão e está envolvida no mistério do corpo da sua mãe. Irene fica a um passo de ter seus segredos revelados e sua máscara arrancada. Agora, deixe a sua opinião. Do lado de quem você está? Do Daniel? Ou do Caio? Deixe aí nos comentários a sua resposta. Junto de uma nota de 0 a 10 para essa nova fase da novela. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você ficará sabendo em primeira mão. Aqui na tela, está passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!